Armazém Barroco é o maior fabricante de móveis rústicos do Brasil. A fábrica é própria, por isso que tem tanto desconto. Até 60% de desconto na linha madeira e até 65% de desconto na linha fibra. E gente, você paga em até 16 vezes sem juros. Olha essa mesa, que linda! R$2,80 por um, 16 parcelas de R$105. A cadeira, pra combinar, 16 parcelas de R$7,50 cada. Agora, se você quiser mesa com acabamento em pátina, olha só que linda! Essa daí, de R$85 por R$80, 16 parcelas de R$27. E tem a cadeira pra combinar, claro que tem! Olha só, 16 parcelas de R$7,88. Bom demais, né? São 17 lojas no total. Essa loja aqui fica na Avenida Afrânio Peixoto, 123 no Butantan, em frente ao Portão 1 da USP. Não tem erro! Você pode acessar o site, aproveita tudo isso. Isso é Armazém Barroco, é o maior fabricante de móveis rústicos do país. E a fábrica é própria, é muito desconto pra você, corre!